Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje a gente tem um vídeozinho aqui, um bate-papo mais rápido pra gente falar, que é um relatório da Kadokawa que saiu e que pode revelar o período que vai ser lançado o Elden Ring. E eu acho que vai ser mais tarde do que a gente tava planejando aqui. Vamos falar sobre isso aqui, tá? Não se esqueça de deixar seu like e se você quiser participar aí pra concorrer a um Play 5, né? Ganhando diversos prêmiozinhos também, acessa logo o primeiro link que tá na descrição aí pra você logo concorrer, beleza? E vamos falar de Frost Software e Elden Ring. Bem, a DLC de Elden Ring foi anunciada, mas nenhuma data foi dada, vocês sabem muito bem. Teve um negocinho de nada que foi mostrado, uma imagem que foi mostrada. E eles falam que no próprio texto ali de anúncio falava que é algo que vai sair mais pra frente, que eles não vão mostrar muita coisa, dando a entender que é um negócio que ia sair realmente mais pra frente, tá? E a gente já tinha a ideia de que esse jogo sairia depois do Amodicore. Amodicore tá planejado pro agosto de 2025. Eu achava que o Elden Ring poderia sair em fevereiro, março de 2024, né? Porque geralmente é esse período de lançamento da From. Ou é pro final do ano ali, setembro, outubro, né? Às vezes agosto. Ou é no começo do ano, fevereiro, março. São sempre esses períodos que ela lançou, com algumas exceções de DLC que eu vou comentar. Mas o relatório fiscal dela parece que não, não está contando com a DLC de Elden Ring. Ou seja, vamos lá. Eles falam aqui que teve uma queda nos lucros da Kadokawa como um todo, simplesmente porque as vendas de Elden Ring baixaram, afinal o jogo já saiu há mais de um ano. E, eventualmente, claro que isso vai impactar e as vendas vão diminuir. E eles falam, né, que nesse próximo período do ano fiscal, eles estão esperando vendas, tá? E lucros de alguma das suas IPs. E Elden Ring e DLC não estão incluídos aqui. E ele fala assim, a FromSoft está planejando lançar uma modicore 6 em agosto. E espera que a base aumente mais ainda, a fanbase aumente mais ainda. Faz sentido, a FromSoft ficou muito mais famosa. Deixa aí nos comentários, que eu sei que muita gente vai jogar, mesmo sendo uma temática bem diferente, o Amodicore, simplesmente porque é conhecer a FromSoft. Ele gosta da FromSoft, ele quer ver o jogo, tá? Então, assim, eu acho que a Kadokawa está esperando que esse seja o Amodicore mais vendido deles. O Amodicore não é uma franquia mega vendida, né? É uma muito, muito nichada mesmo. E eu acho, inclusive, que sim, ela consegue transformar esse jogo aqui sendo o jogo mais vendido da série Amodicore, por causa do sucesso dela. E ele fala que também espera de alguns jogos ali feitos pela Spike Shamsoft, que é uma outra subdesediária deles ali, e alguns jogos mobiles da Kadokawa. Ou seja, a gente não tem previsão de Elder Ring para o ano fiscal. O ano fiscal japonês termina 31 de março, tá? Então, o que dá para a gente entender aqui? Que Elder Ring, a Shadow of the Earth 3, a DLC, só sairá após abril, depois de 31 de março, né? Porque não tem nenhum planinho inicial. Ah, mas parte das vendas da DLC. Porque, assim, se a DLC saísse em março, como foi o jogo, teria aquelas vendas iniciais, pré-venda, venda de lançamento, que entrariam no ano fiscal. E eles não contam nem com isso. Então, dá para a gente entender que sim, DLC de Elder Ring só a partir de abril. A gente estava achando que era fevereiro, março, só a partir de abril, tá? E aí, eu começo a ficar pensando assim, quando será que vai sair esse negócio? Porque, da história da From Software, todos os jogos saíram nesse período. A única exceção, que eu falei que ia falar aqui, foram as DLCs de Dark Souls 2, que elas começaram a sair a partir de junho, tá? Foi junho, agosto e setembro. Junho, agosto, outubro. Alguma coisa assim. Mas a primeira DLC foi em junho. Foi a única data fora de padrão na From Software. Fora aí, sempre foi setembro, fevereiro, março. Enfim, né? Os jogos sempre foram nesse período aí de tempo. Nunca fora desse período. O que, se a gente for partir desse pressuposto, pode ser que a gente tenha junho ou agosto a DLC de Elder Ring. E é muito tempo, agosto e 2024, meu amigo. Então, assim, a gente pode realmente estar esperando uma DLC que vai demorar pra caramba. Não sei o quanto isso é bom, porque, querendo ou não, isso acho que prejudica, né? O jogo começa a ficar um pouco esquecido e tal. A não ser que essa DLC for tão absurda, for no nível de um jogo novo, que aí, beleza, né? Com certeza a galera vai hypar a DLC. Apesar que é From Software e Elder Ring, a galera vai hypar muito a DLC. Eu acho que de qualquer forma, né? Não sei, mas... Enfim. Então, cara, esperem isso daí pra depois de abril. Mas aí eu comecei a ficar na dúvida, porque, tipo assim, cara, a From Software com certeza está desenvolvendo já jogos próximos Souls. Eu quero saber como é que vai ficar essa janela de anúncio dos jogos delas. Porque a gente teve anúncio de Armour de Core, beleza. E aí, Summer Gamer Fest, eu acho que a gente não vai ter anúncio de jogo de DLC nem nada. A gente vai ter mais coisas no mostrado de Armour de Core, porque ela vai focar nisso. Ela só vai começar a mostrar DLC depois de Armour de Core. A gente vai ter, provavelmente, gameplay, alguma coisa da DLC, no The Game Awards. E aí, eu não sei, a From Software vai focar só nessa DLC. Então, a gente será que vai ter um novo jogo da From Software anunciado só no The Game Awards de 2024. No Game do Ano. Lá em 2024. Então, vai demorar muito, meu amigo. Pra sair, sei lá, o quê? 2025 o jogo, 2026. Então, assim, se a DLC está longe, você imagina uma outra IP se fosse ir assim, né? Se a From Software for dar atenção de um pra cada, tá? Eu não sei se ela vai fazer isso. Então, assim, a DLC pode demorar bastante, tá? Eu só espero que o seguinte, que ela vai demorar pelo seguinte motivo. É algo muito grande. E não que eles estão fazendo com calma. A gente sabe que a DLC começou o desenvolvimento, acho que foi em um mês, dois meses depois, do lançamento de Outer Ring, que a gente comentou aqui. Então, pode ser que sim. É uma DLC muito massiva pra levar todo esse tempo. Mas também pode ser justamente a locação, como eu já falei em outros vídeos. Uma equipe tá muito pequena, ela tá fazendo, enquanto eles estão focando em outros projetos, né? Pode ser também, tá? E, enfim, mas essa daqui é a previsão. A partir de abril, a gente vai ter a DLC de Outer Ring. Lá em 2024. Vai demorar um pouquinho, galera. Mais de um ano aí, tá? Tem alguns detalhezinhos a mais, só que eu quero compartilhar sobre esse relatório deles, que é legal da gente ler. Eles comentam sobre a DLC de Outer Ring, né? Depois de falar do ano fiscal. Aí eles falam que a DLC de Outer Ring tá na categoria ali Medium e Long Term, né? Então, ou seja, de médio a longo prazo, direções de médio a longo prazo. Ele fala que estamos desenvolvendo a DLC agora, né? Que vai contribuir para a melhora de Outer Ring, da franquia de Outer Ring. E que eles estão, né? Buscando maximizar ali os lucros e prolongar a vida da IP. Sabe? Eu acho que a gente ainda vai ter muito mais coisas de Outer Ring, talvez um 2, num futuro mais distante aí, tá? Eles falam também que estão buscando melhorar a força de desenvolvimento, a capacidade interpessoal, etc. Né? Expandir o escopo e publicar os próprios jogos e aumentar as oportunidades deles ali. Esse negócio de publicar jogos, eu já comentei aqui, a FromSoft tem essa vontade. No Japão, ela publica. No Ocidente, quem publica é a Bandai, no Sekiro foi Activision e ela quer vir para o Ocidente ela mesmo publicando, tá? Então ela que vai fazer essa publicação dos seus jogos no Ocidente. E também eles falam que vão investir em jogos mobile aí, tá? Mas isso daí é outra categoria deles lá de mobile que já não vem muito ao caso nosso aqui. Mas a gente consegue ver mais ou menos os planos da FromSoftware, né? Como que tá. É legal ver esses relatórios. mas infelizmente é isso, né? Se a gente tá esperando No The Ring, eu tava esperando mais pro começo do ano, talvez vai ficar mais pra metade ou pro final do ano, né? O que... É, vamos ver. Se for um baita de uma DLC, eu espero, tranquilo. O problema é que é ser uma DLC, assim, normal e ficar todo esse tempo. Aí é meio triste, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Eu falei que ia ser um vídeo curto, o vídeo durou normal aí, mais do que eu imaginava. Acabei falando demais. Mas, meus queridos, basicamente é isso, né? Vamos torcer pra dar tudo certo. Torcer pra Mão de Corte ser um jogo legal que entretenha a gente, talvez, até o lançamento da DLC. Não sei, porque é um nicho muito diferente. Mas, é isso daí. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo pra pôr, até a próxima e tchau.